Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei se tá um suave Cara, entra na minha stream, não me dá nem oi Pede pra eu jogar com o Champion já Vê se pode uma coisa dessa Nem achei jogo, o cara já tá pedindo pra eu jogar com o Champion Pode ou não pode uma coisa dessa? O cara não me dá um bom dia, não me dá um boa tarde E quer que eu jogue com o Champion Que ele pediu Um minuto de live Eu tava indo dormir, o senhor Tinoz tava indo O horário tá bom, hein, lara O horário tá, ó Tá uma merda! Já beberam água hoje, gás? Não bebeu, vai pegar seu copinho de água Bebi café, serve? Não Café não serve, tem que ser água, né? Hidratar Concentrou pro cenário, jogava solo kill Aí eu já tinha um elo meio alto, assim, tipo Challenger Não lembro nem se na época eu tinha Challenger Não lembro quando que entrou Aí o Lep e o de goleiro me viram na solo kill Chamaram pra jogar um treino Que na época o mid da Next Impetus Em 2013 era o Kallen Eu tava jogando tão bem Eu joguei um treino, eles gostaram Então foi isso Me chamaram pro time Mas aquela época era muito diferente de hoje, tá ligado? Você aparece pela solo kill, mas não é assim O cara te chama, tô jogado Já tá no time, já vai jogar CBLOL, velho Tem uma história engraçada naquela época, velho Já faz muito tempo, acho que eu posso falar, né, velho? É 2014, mano O cara nem no cenário tá mais Na época era tão várzea Mas tão várzea que em 2014, se eu não me engano A gente tava com o Manorim Gilder Não sei se vocês lembram dessa lenda Foi um cara que jogou na PEN E antes de ele entrar na PEN, ele era do nosso time da Kabum Mano, a gente não tinha contrato, nem nada E na época a PEN chamou ele E todo mundo queria entrar na PEN, né? A PEN acho que era o único time com a Game House Junto com a Kabum, um bagulho assim Tinha uma estrutura grande pra caralho Já na época Aí chamaram o Manorim Gilder Beleza A gente ficou sabendo de tá No outro dia a gente acordou Cadê o Manorim Gilder? O cara já tinha arrumado a mala Pegado um táxi Indo pra São Paulo já De um dia pro outro Perdeu uma do nosso ADK pra PEN O cara só vazou, velho O cara só vazou Não tinha contrato nada O cara só meteu o pé Lembra do seu primeiro jogo como pro player? Caralho É, foi no CBLOL de 2013 Mas não lembro contra quem foi Eu sei que antes disso Eu já tinha jogado uma Go4Lol contra a PEN E já tinha ganhado um jogo assim, velho A gente ia ficar muito feliz nessa época Quem chegou aqui? Você tá cheirosa? Você foi tomar banho? É? Você foi tomar banho? Ai meu Deus Errado não tá? Errado de pra PEN não tá Mas desse jeito Podia conversar com a gente Pelo menos, né? Falou, galera Recebi uma proposta boa E pá, PEN, né? Tá ligado Não vou deixar passar Tô vazando aqui Mas não, acordei O nosso ADK não tava mais na casa, mano Hoje em dia tem contrato Não dá mais pra fazer essas brincadeiras, né? Se a PEN me chamasse também iria? Eu também Eu tô aqui Tô na PEN Como era a época na Nex com o de goleiro A gente fez a nossa primeira Primeira game house Entre aspas Que eu morei Foi na casa do Digo E na época não tinha estrutura Os times nem nada A gente tinha nem salário Aí todo mundo juntou na casa do de goleiro Que ele morava em São Paulo Ele tinha uma casa bem grande lá A gente pegou dois quartos Montou os PC Tocou com os colchão no chão E era isso Nossa game house Aí a gente fez um bootcampzinho Lá de um mês Antes do primeiro CBLO Que eu joguei 2013 isso Tem até vídeo mostrando a game house lá Aí achei o vídeo aqui Peraí que eu já mostro Uma de Leblanczinha aqui Tô testando o shampoo Galera Espero que vocês Vocês entendam aí A casa era bonita A casa era bonita Esse aqui era o nosso coach Aue Aue O Charizard O Pimposo Aí tem esse espelho aqui De 10 milhões de dólares É aqui Era a nossa game house Era no segundo andar Ó Os dois quartinhos dos PC Caralho De goleiro e dance Ah não Não é o dance É o Kallen Esse aqui era o mid Que eu entrei no lugar dele Ele continuou na casa Continuou no time ainda Ele até treinou alguns jogos Mas eu acho que Ele não chegou a jogar o CBLO Capitão do time né É O capitão do time Vai começar o jogo agora véi Nostalgia pura Nostalgia pura véi Isso é louco Essa matchup aqui rapaziada É bom tentar manter a lane Por aqui tá ligado A gankar ela antes do level 6 Tirar o flash Que é muito fácil Depois do 6 é meio chato Matar ela Então vou segurar o minion aqui Pra os minions não empatou E tá ligado E vou tentar forçar ela um pouco Pra ela não puxar full Vou ficar Jogando meio agro aqui Pra ela não puxar Quero manter a lane aqui Vou fazer ela dar um Qzinho Aqui no meio dos minions Pra pegar em mim também Pra ela puxar Aí Agora ela vai puxar o E Tá ligado Eita Aí é foda Não posso gastar meu dá pelo charme Não é legal não Errei É isso Early game Já fiz o que eu queria Tá ligado Ela perdeu o flash E é isso Já tô numa situação confortável Aqui Ele tem um trânsito Jogando também Então Não preciso ficar com medo O Nair aqui não faz nada A year game Contra a LeBlanc Aí Deixar a lane aqui É ruim pra mim Tá ligado Porque eu não consigo agressivar Não tem pressão de gank Então ou eu faço ela puxar De algum jeito Porque ela tá puxando aqui Ou eu tento puxar full O que é difícil Porque eu sou uma LeBlanc Então vou tentar só deixar ela puxar E manter a wave Naquele lugar que eu falei Manter a wave aqui Pra Pra como? Pra ela tomar gank A gente mata Mesmo sem cooldown Tá morto É isso Sem flash Wave ruim Igual da outra vez Não tem o que fazer Ou ela perde farm Ou ela morre Não tem medo de ghost não Ah Eu usava o bagulho no mapa Mas Obviamente o pessoal prefere sem Eu não tô me importando muito não Se o cara der ghost Paciência Você é um nerdzinho Nerdzinho safado Que precisa de ghost Da ghost pra Pra ganhar PDL Aí é complicado hein Preciso ajudar meu bot Olha a situação dos caras ali Não sei o que tá acontecendo lá não 2v2 os caras estão apanhando Apanhando não Tomando um sacode Tomar cuidado Tomar charme é um morro Com essa vida aqui Caralho acerta uma correntinha O que vai dormir desse cara? Mamãe O que vai dormir desse cara? Olha com o olhar de más intenção Mas tu já deve estar ligada Que o tamanho dessa rabela Não pode ser mancada Com nenhum desse cruzão Te toco com violão Eles tumultem as costas Com foda que com os costas Eu sou seu piloto de voce Sem bala não usa creio Tu é tuda cheir de Deja vó Nossa Quem que é Predator? What the fuck? Se leve com a boneça, louca batida, fina Ah, nossa, é tão, velho Cara, é bom Meu amigo, esse blitão aí tá o crime do crime, velho Cara tirou minha catapa Nossa, bot lane dos caras saíram muito fortes lá do bot Vou bot pra tentar pegar o drag, velho Mas vai ser difícil com a bot lane dos caras tão fortes Acho que a gente vai ter que só give-1 Quando a lane tá afundando o jogo Como aconteceu com o bot agora Qual a melhor reação pra continuar o jogo agora? Tentar estompar a ultralane Tentar estompar o top E jogar longe da bot lane dos caras Só que a bot lane é o bagulho mais difícil Porque quando a bot lane fica afidada Não é só um player que fica afidado, é dois E eles ficam no meio do mapa Então é muito difícil fazer isso Fica um jogo muito difícil, mano Eita, eita, eita Ó, que nem aí os caras trollaram, velho Eles perderam o drag com a bot lane fidada Eles perderam o drag com a bot lane fidada Gastaram o TP, tá ligado? Ó, soldando esse cara, velho Meu Deus, M2 do Morreu Facilei ali, véi Ainda bem que na hora eu pensei em dar o fake do clone ali Mas é isso, ó A gente fez play na side, tá ligado? Longe da bot lane O cara tem que segurar agora a mid Eu puxo a side aqui Pego mais gold E é isso Jogar longe da bot lane dos caras É bom ficar contra o trem da side Vou morrer, véi Embaçado, embaçado Meu time tem que tentar alguma coisa mid agora, velho Tem que tentar alguma coisa, velho Vai, Brittão Que é isso, que é isso Acertou, acertou Boa Podia ter dado o hook antes ali, né, velho Ele deu o silence e não hookou Entendi Compra nele, compra nesse cara Vai correr Ô, Varão Quer jogar, não? Nossa, sabia disso Trocar aqui, ó, assim, é bom pra gente, véi Tem que estar atrás O grande tá ficando forte Tô ficando forte O Varos tá away O Varos vai ser menos um esse jogo O Varos só vai servir pra ult, velho E aí temos uma win condition aqui, velho Que é o drag também Que eu nem percebi Eu tô atrasado pro drag Mas temos um terceiro drag aí, velho Se os caras der uma vacilada nessa fight aí E é drag de... De... Oceana aqui ainda, velho Eles vão querer vir aqui, mano Olha, tá dando bom Olha, deu bom Olha que deu bom Ah, ele tá sem ult, eu acho, não tá? Ai, tomei esse charme Caralho, quanto dano Nice, velho É isso, velho Jogar pro quarto drag agora O Varos voltou pro jogo O Blitz acertou um suki Eu vou continuar indo em cima do 30 Porque ele não faz nada em mim, velho Se eu jogar certo É muito bom ficar nessa matchup Nossa, eu tô dando umas correntes muito estranhas, velho 20k no meu pescoço Mano, eu já morei com 12 Se sustento porque eu gosto Passando aqui nas amassas Eita, cara Quase pior que mosquei, velho Ah, bom Bom, peguei a toy, foi bom, velho Os caras estão dando chase, vou subir lá, velho Chase fudido isso aqui Calmo, calmo, rapaziada Tô chegando Ó, um minuto, hein Pra nossa Link Condition, vou dar base Nossa, é o Insider Ah, vou de Pink, velho Tá pensando em comprar mais dano, mas... Porra, duas Pink vai fazer diferença Com o combo mais efetivo da LeBlanc Não é Street Fighter aqui não, mano Tô brincando, tô brincando Brincadeira Depende muito, velho Depende muito É muito situacional a LeBlanc, velho Tem muita opção, tá ligado? Não tem um combo certo Ai, meu Deus Caralho, o dano desse cara, velho Meu amigo Aí, garante, eu trago pra gente, velho Não, Blitão, não, Blitão Calmo, calmo Tô indo, tô indo Aí, drag, drag Tipo, tem vários combo Se for numa situação que o cara tá te dando face check É melhor você dar o E primeiro E dar o... Dar o E primeiro da Bunch, tá ligado? Se é uma situação na lane Você pode começar com R pra chegar perto E depois dar o QW Então... Ó, quer ver? Tipo isso aqui, ó Tá ligado? Mas tem que acertar Tem que acertar Foi só... Só pra vocês verem isso aqui Meu Deus do céu Tá sem ult, tá sem ult Esse, maluco, tá sem ult Esse, ele tem ult? Meu Deus, ele acabou de ultar, velho Acabou de ultar no bot ali, velho Virei que ele tava sem ult O que mais tá aí? Hookou? Hum... Pecou nesse hook aí, hein, velho Pecou Galera, eu criei uma página Vou tá... Recentemente Vou tá fazendo sorte... Ih, tá achando que minha estreia é feira aqui, velho? Calma aí Tá gritando aí no chat Divulgando os bagulhos? Ô, galera Tô com 2k de gold, velho Será que vocês vão querer mesmo isso aí? Meu Deus Ai, Civaros Só else Caralho Civaros aí, velho Cara, é bom, hein, velho Usei meu W na folga Que deu passinho pra trás, mano Que azar Tomei, tomei Estranho, tá molinho, molinho, hein Viu, viu Por que se eu pivesse cair do nada pra 20, 15? Porque eu tô olhando o chat, velho E como eu não tenho o segundo monitor Aí eu fico dando alt-tab, tá ligado? E como eu tô falando, 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 eu tô falando